Do Rio de volta para Brasília, após tensões com o presidente Lula e a vinda ao Brasil para um evento conservador, Javier Milley confirmou presença na cúpula do G20. André Anelli. Foi por meio de uma carta que o presidente da Argentina, Javier Milley, confirmou a presença dele aqui no Brasil nos dias 18 e 19 de novembro na cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. O evento vai ser realizado no Rio de Janeiro e será a primeira vez que Lula e Javier Milley vão ficar frente a frente. Em julho, o argentino não participou de uma reunião do Mercosul no Paraguai e foi criticado por Lula, já que Milley se encontrou na mesma época com o ex-presidente Bolsonaro em um evento conservador em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A situação só agravou a relação conturbada entre os dois, que é crítica desde que Milley se referiu a Lula como corrupto e comunista durante as eleições. Depois da corrida eleitoral, Milley mandou duas cartas a Lula, tentando uma reaproximação que acabou não acontecendo. Nessa terceira carta, mais recente, Milley disse que aceitou o convite do Brasil para o G20 e que deve contribuir para o êxito da reunião. O conteúdo foi revelado pelo jornal argentino La Nación, que destacou ainda que a carta fala também dos interesses compartilhados entre os dois países. Apesar dessa mudança de tom, ainda não existe previsão de uma reunião bilateral entre Lula e Milley. O argentino também deve tentar um encontro separado com o presidente da China, Xi Jinping, que foi outro alvo de críticas durante as eleições argentinas, além do presidente Lula. De Brasília, André Anelli. Beraldo, deixa eu te ouvir mais uma vez sobre isso, essa confirmação de Milley para participar do encontro no Rio do G20 agora em novembro. Embora tenha havido outras oportunidades em outros lugares do mundo, não houve ainda nenhum encontro presencial, pelo menos, entre os dois, entre Lula e Javier Milley. Há uma expectativa de que agora aconteça, embora não esteja previsto isso oficialmente na agenda de nenhum dos dois. Porque se esse encontro não acontecer, qual vai ser a desculpa? Pois é, Lívia, mas veja, a relação entre o Brasil e a Argentina segue no seu ritmo normal. O contato, a integração entre os presidentes, nesse caso, tem significado pouco nessa dinâmica. Alguns poderiam argumentar de que uma relação mais próxima poderia fomentar a relação comercial entre os países. Mas se a gente olhar, a relação mais próxima que havia, na verdade, foi muito mais onerosa ao Brasil do que à Argentina. E o clima entre os presidentes, ele é um clima em que um pensa o oposto do outro, do ponto de vista de como enxergar o Estado. Cada um está seguindo o seu caminho. E me parece que a Argentina tende a colher resultados de longo prazo, que são bastante interessantes e que servirão para serem estudados pelo próprio Brasil. Então, vamos ver o que acontece. Agora, esse encontro do G20, Lívia, é o encontro de vários líderes mundiais. Não é o encontro do Mercosul, por exemplo. Sobretudo o Mercosul que acolhe presidentes e líderes de países que têm uma conduta extremamente questionável. Então, agora é a oportunidade de Javier Milley vir ao Brasil, país vizinho à Argentina, para se encontrar com esses líderes mundiais com quem a Argentina tem relações bastante importantes e estratégicas. Mas acho que é um primeiro passo importante, sim. Acho que as relações, independente de acontecer esse encontro pessoal entre os dois, privado entre os dois, acho que a relação entre os dois países sai fortalecida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.